Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo da Netflix. E antes que eu conte para você o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal. E se você já é inscrito, vai lá e ative novamente o sininho para receber as nossas notificações, pois o YouTube não está indicando os nossos vídeos. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 20 de agosto estreia The Chair. A primeira mulher não branca a se tornar chefe em uma grande universidade tenta satisfazer as altas expectativas do departamento de inglês que vai de mal a pior, estelando Sandra Oh. Todo vai estar bem. O casamento acabou, mas pelo bem da filha, eles criaram regras pouco convencionais para manter a família unida. Justiça em Família. Um homem leva à justiça o laboratório farmacêutico responsável pela morte de sua esposa, enquanto tenta proteger o que resta de sua família, sua única filha. The Loud House, o filme. Filho do meio e único menino da enorme família Loud, Lincoln nunca se sente especial, mas tudo muda em uma viagem à Escócia. E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho